Conta pra gente da revista Que é a mais nova capa Como surgiu esse convite Você veio pra São Paulo pra isso Eu acredito que da próxima edição Acho que agora é do começo de outubro E assim O jogo virou né gente Mas assim vai ser incrível A gente fez inclusive a entrevista ontem As fotos ficaram maravilhosas Eu tô muito ansiosa Pra me mudarem Também a foto da bio do meu Instagram Mas foi incrível E realmente é algo que Como surgiu o convite? Quem que chamou? Quem chamou foi a Dandara O pessoal da Quem E o pessoal da MED É a Dandara Costa? É minha mãe que foi maravilhosa Ela é lá de Salvador? É mas ela mora aqui Calma, é que a Dandara Uma vez, eu fui na casa dela Pegar convite Do Coisa de Salvador Do camarada de Salvador Foi? Deixa eu só ajeitar aqui meus cabelos Que deve estar Eu acho que Eu não senti que ele não tava muito bonitinho Ficou marcado Tá marcado? Tá? A marca do fone aqui A Dandara não mora lá? Agora eu fiquei assim Não, ela mora aqui em São Paulo Será que ela tava lá fazendo ação de carnaval? Eu acredito que sim Eu não sei Eu acredito que sim Porque ela nasceu lá, né? Eu acho Enfim E aí eu já tinha feito Uns entrevistas também Com o pessoal da Ken Há uns dois anos e tal E meu que atualizou E a entrevista também E o pessoal também da Médica A gente também fez Umas fotos bem legais Da Médica É uma marca também Que a gente fez Umas fotos bem legais Vai ficar uma matéria bem massa Acho que vai lançar Começo de outubro Mas é online Ou é revista física? Eu não sei Eu não perguntei Eu não perguntei Mas enfim Vai ser agora Começo de outubro Acho que é a próxima Gente, imagina A gente tá na banca E vai ter lá rica Já pensou Já pensou Eu também Eu vou comprar Eu vou te mandar Autografo E se for online Eu também Eu sempre Eu autografo também Você é na Capricho? Nunca Nunca saiu? Nunca Eu sempre Eu também Sempre fui flopada Nossa, eu era muito da Capricho Porque assim Me floparam das revistas Agora Nossa, é porque Já saí na Veja, São Paulo Fazendo o que? Já saí na Veja Já saí na Veja Eu lembrei agora Foi uma matéria Sobre blogueira Tipo, Bom Retiro A moda lá Então foi Ai, que top Sai na capa Viu o que? Na capa da Veja? Então não é a primeira capa Que tu vai sair Gente, eu nunca fui capa Luiz Se vira Dá teu nome, amor Dá teu pulo Dá teu pulo Eu quero ser capa De alguma revista Vamos fazer uma revista Só pra ser capa Pra ser capa Pra realizar o sonho Gente, podia criar uma revista De podcasters Revista pode 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 vista Pode vista Pode ser vista Pode vista Revista Porque você não cria Criei agora Nesse momento Alguém já criou o arroba Porque assim Esse povo pegou as roubadas Eles roubam tudo Nossa, e eu falando lá do Billion Eu tava pensando Devia ter registrando A gente sempre fica Com esse negócio, né? Ah, dá tempo Não, mas dá tempo Super E aí, como é que é? Você faz as fotos E aí dá entrevista É isso, né? É, você faz as fotos Não é no mesmo dia Pelo menos comigo não foi Você faz as fotos num dia E eu não recebi ainda Acho que vou editar e tal Quantas produções são? Foram quatro Ai, que rica Foram quatro Você viu, né? Que eu postei lá o Reels Dá pra ver, tipo, alguma lá Que demais Bem Ariana Grande Ficou aquela que eu postei no Reels Bem, ó O cabelo bem Ariana Querida Bem shiny Bem Ariana Grande, é Ariana Grande Não do seu signo Não do meu Eu ia falar não do seu signo Não, gente Eu tô falando 50 vezes Que ela é de Ari Ela é de Ari Eu sou, mas daquele jeitinho Deixa eu ver Eu não vi esse meu não Você é Ariana do Cuspe, né? Nossa, é verdade Eu vi sim Eu vi sim Que legal, né? Tem cuspe Ariana do Cuspe Cuspe, cuspe